Violência nas torcidas de futebol, como combater, como tornar os estádios locais mais seguros. O Frente a Frente desta sexta-feira especial fala sobre os desafios da promotoria do torcedor com o promotor Márcio Bressani. O clube tem responsabilidade sobre as suas organizadas também no sentido de que se elas estão punidas elas não podem estar lá. Frente a Frente, nesta sexta, sete da noite. Frente a Frente, nesta sexta, sete da noite.